Hum, 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 hum Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Hirato não é vida boa, é brisa e paz Das brincadeiras ao entardecer Hirato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara a metade Meu amor, meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo